Turminha, veio um cliente aqui ontem e pediu pra mim fazer um eixo aqui pra encaixar esses rolamentos aqui. Ele trouxe esse cano aqui, é dois canos desse aqui e quatro rolamentos. Eu não sei o que ele vai fazer com isso. Ele falou que ele só precisava de uma ponta pra segurar o rolamento aqui. Aí eu perguntei, mas o que você vai fazer? Ah, é uma movimentação de algum negócio lá. Ele não quis explicar o que era. E falei, mas vai carregar muito peso? Ele falou, não, não vai carregar muito peso. Porque daí eu dei a ideia pra ele, compra um material maciço e eu faço as pontas. Ele falou, não, não tem necessidade não. Aí o que ele falou pra mim? Faz uma rosca aí dentro, rosqueia um pedaço de tarugo e faz a usinagem aqui. Aí eu falei pra ele, mas não é, então é mais fácil eu fazer o seguinte, eu rebaixo o tarugo, preenço ele aqui, solda, solda a mig, fica muito mais fácil, mais simples, né? Ah não, beleza, faz do jeito que você quiser. Falei, então deixa comigo. Aí o que que eu vou fazer? Eu cortei quatro taruguinhos desse aqui, cortei ali na policorte mesmo, quatro taruguinhos. Eu vou fazer um rebaixo pra ele entrar batido aqui e vou fazer o encaixe do rolamento aqui. Daí pra segurar esse rolamento aqui, ele vai ter o batente, né? Ele vai apoiar e eu vou fazer uma rosca aqui dentro, uma rosca M10 e uma roela. Então ele vai prensar o rolamento aqui. Então primeira coisa, eu vou fazer o rebaixo aqui das quatro peças, a medida do cano. Ele é um cano irregular, é um cano com costura, é um cano de água normal, esse cano galvanizado. Ele é meio irregular aqui dentro, então você tem que tirar várias medidas em várias posições e tirar uma média dessas medidas. Então aqui ó, vou deixar com vinte e dois milímetros. Um pouquinho menos até, de vinte e dois milímetros. Eu vou fazer um pra ter certeza, né? Ô turminha, tem várias pessoas que fala que eu leio a medida do paquímetro errado, que o ideal é ler a medida do paquímetro aqui, fechado aqui. E é verdade, isso é verdade. Você tem que ler ele aqui, ó. Você tem que ler ele aqui. Só que eu faço isso quando é uma peça de precisão, quando eu tenho que ter uma precisão de centésimo aqui. Aí eu vou perder meu tempo aqui lendo o paquímetro certinho aqui, né? Isso daqui não, é só uma peça, a maioria dos serviços que eu faço aqui não é coisa de precisão. Quando é de precisão é o outro procedimento, entendeu? Não é que eu tô lendo errado. Eu ponho aqui, eu encosto o paquímetro, tiro ele com cuidado da peça e olho aqui de pertinho. Tá na hora já de eu fazer um óculos pra mim, porque eu já não consigo enxergar dele. Então eu pego aqui e olho, entendeu? Não tem problema nenhum eu vou fazer isso aqui. Isso aqui não é uma peça de precisão. Mas na precisão tem que ser assim. Você vai ajeitar o paquímetro aqui certinho, ele não pode ficar torto, ele tem que ficar paralelo certinho com a calzinagem. Se ele ficar um pouquinho torto, ele dá diferença. Ele tem que ficar impecável mesmo. Quando você coloca o paquímetro aqui, ele tem que ajustar a peça aqui, tem que assentar a peça aqui, certinho. Se ele ficar um pouquinho torto, penso pra lá ou penso pra cá, vai dar uma diferença medonha na medida. Quando é uma medida que você tem que contar coisa de centésimo, entendeu? É importantíssimo. Como você faz a leitura. É importantíssimo isso aqui, porque você pode matar uma peça. Você pode bater duas horas fazendo uma peça ali e por causa de dois, três centésimos você perde a peça. Por causa de um centésimo você pode perder a peça. Então, quando é um serviço grosseiro, eu não ligo mesmo. Isso aqui é velocidade, eu tenho que fazer rápido isso daqui. Então eu encosto ele lá, ó. Encosto, tiro ele com cuidado e vejo a medida. Que nem aqui, ó. Tirar mais dois, desce. Outra coisa, às vezes vocês veem eu colocando o paquímetro aqui, colocando o paquímetro aqui. Tudo meio de qualquer jeito. Isso aqui é um paquímetro velho. Isso aqui é um paquímetro já cansado. Ele nem dá precisão mais. O meu paquímetro bom tá aqui dentro, ó. Ó. Tá no estojinho. Entendeu? E esse eu cuido bem dele. Esse aqui eu cuido bem dele. E eu tenho meus micrômetros lá também. Se eu precisar de mais precisão ainda, eu pego lá os meus micrômetros pra fazer a precisão aqui. Né? Esses dois paquímetros. Esse aqui, esses dois é da guerra. Isso aqui eu não tenho que me preocupar muito com eles. Entendeu? O bom, até eu tô comprando um novo também que vai chegar. Né? Eu vou comprar um paquímetro novo também, digital também. Pra mim ter dois. Um de 150 e um de 200, que é um pouco maior. Então é isso aí. Vamos continuar aqui. É. Tirar dois décimos, né? Então vamos lá. Deixa eu ver mais ou menos se ele... Se ele vai querer encaixar aqui, né? Se bater, se bater vai. O certo é tirar mais um pouquinho. Vou tentar encaixar esse. Vai lá. Vai lá. Vou deixar essa fresta, porque daí eu entro com o arame da mig lá dentro e solto aqui dentro, ó. Pra ele ficar bem firme aqui. Então vamos fazer todos eles igual a esse, ó. Ó, turminho, ó. Ó o vacilo de novo, vai. Postei um vídeo ontem e esqueci de puxar a manga da blusa. Tomar cuidado com isso aí, turminho. Apesar que o serviço... O serviço que eu fiz ontem eu não chegava perto da peça. Eu sempre tava aqui nos comandos, ó. Tava muito longe daquilo ali. Mas que nem agora, tô mexendo mais perto aqui. Puxa as mangas da blusa, hein? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu bati esses dois, vou soldar esses dois. Porque se eu bater agora aqui, eu vou afundar aqui. Então eu vou soldar esses dois. Aí eu posso bater aqui, que não tem perigo de afundar aqui. Porque eu não quero perder essa fresta. Que é aqui que vai penetrar a solda. Pra ficar bem reforçado aqui, ó. Nessas duas frestinhas aqui, ó. Então vamos soldar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então tá tudo soldado já, turminha. Deixou uma soldona meio grosseira. Porque é na solda que o rolamento vai encostar. Então eu já deixei ela um pouco mais alta. Por causa que o... O diâmetro do... Dessa peça maciça é quase igual ao diâmetro do rolamento. Então eu não ia dar um batente legal. Eu deixei ela mais gorda. Pra mim encostar o rolamento aqui. Agora eu vou deixar esfriar um pouco. E né, já vai terminar isso aqui lá no torno. Ó, turminha. Então vamos mandar a brasa aqui, ó. Agora é só fazer um alojamento pro rolamento aqui. Então eu vou dar só uma esfregadinha de ferramenta aqui. Pra deixar... Tirar as pontas mais altas da solda. Fazer o alojamento. Dar um passe aqui na frente. E fazer um furo. Tirar mais um pouquinho aí. Aí tá bom. Então eu vou ver a largura desse rolamento. Ele tem 17 milímetros de largura, né. Aqui, ó. Ele tem 17 milímetros de largura. Aí eu zero a escala aqui, ó. Eu zero o carrinho aqui. Já tá zerado. FD7. Aí, pronto. Agora eu faço um furo M10, uma arroela e um parafuso. E ele vai encostar no... na solda. Então agora, é o mesmo procedimento em todas as pontas. Beleza. F childhood. FD7. 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 F Translazido. Fh. Fru juice. FD7. E aí, beleza, agora eu vou fazer a rosca M10 aqui, então vamos lá. Agora eu já vou furar e fazer a rosca sem tirar dali. Esse é um M10 Helicoidowner, ele funciona como se fosse uma broca, ele puxa o cavaco pra fora, né? Vamos jogar um óleo lá dentro do furo, bastante óleo, não economiza óleo não. Então, baixa a velocidade, não trava aqui ó, sempre quando vocês for fazer rosca no torno com o macho, não trava aqui, não trava, deixa ele solto, porque se ele precisar puxar ou na hora de sair, na hora da reversão, ele tá solto, porque você não vai conseguir movimentar isso aqui certinho, na precisão ali. Então ele deixa solto, não trava isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí vocês usam sempre dois mandril, né? Você deixa o macho em um mandril e a broca no outro, pra vocês não precisar ficar abrindo fechando isso aqui tudo a hora, tá bom? Só tira um e bate o outro. Vamos jogar? Aí. E 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 aí. Vamos lá. 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 Vamos testar de novo os rolamentos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então turminha, então isso aqui está tudo pronto. Quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí.